FILEIRA AGRÍCOLA DE EXPORTAÇÃO Está a começar o Telejornal. Boa noite. Santo Meio Príncipe está a preparar um caderno de especificações de registro de indicação geográfica de pelo menos três produtos agrícolas para serem submetidos a Bruxelas. Já no início do próximo ano, cacau, café e pimenta são os produtos que nesta primeira fase fazem parte da lista, cujo registro vai permitir a preservação e reconhecimento internacional das características únicas e de qualidade dos produtos do arquipélago. Vários agricultores que participaram numa formação no âmbito das filigras agrícolas de exportação receberam respectivos certificados em cerimônia que decoreu num dos hotéis da capital e foi neste contexto que a formação foi avançada. Estamos a trabalhar em prioridade no caderno das especificações do cacau e a terminar esse processo juntamente com a Senapica para a sua submissão a Bruxelas com esperança que seja já no início de 2024 e estamos atualmente também a trabalhar com o apoio da engenheira Naçoeiro no caderno de especificações do café e em seguida irá atratar-se o processo de pimenta. A administradora do Instituto Marquês de Valflor, uma das instituições que gera o financiamento para as fileiras agrícolas de exportação, atribuído pela União Europeia, garantiu também a vantagem econômica do registro destes produtos para São Tomé e Príncipe. O destáculo superado é um passo em direção à preservação e ao reconhecimento internacionais das características únicas e da qualidade excepcional dos produtos de São Tomé. A determinação e o esforço investidos por todos vós e nós também não apenas asseguram a proteção da autenticidade desses produtos, mas também abrem portas para oportunidades económicas sustentáveis. Aquilo que se procura alcançar é a colocação no mercado, não só nacional, mas no mercado internacional de produtos de excelência com a marca de São Tomé, em nichos de mercado, dando prioridade mais do que às toneladas, a qualidade do produto que é exportado. O sucesso desta iniciativa vai fazer com que o cacau de São Tomé e Príncipe seja o primeiro em África a ter esse tipo de registro. A nova embaixadora de Portugal em São Tomé lembrou que a importância deste projeto é fortalecer a economia do país. Reconhecemos que as fileiras agrícolas de exportação de São Tomé e Príncipe têm mostrado um dinamismo importante na última década e acreditamos que este é o caminho a seguir em matéria de produção agrícola. Há aposta em produtos de nicho, que não necessitam de uma produção intensiva, a que a dimensão do país não consegue dar resposta e que têm cada vez mais cultura e, por isso, são valorizados nos mercados internacionais. Um dos objetivos do projeto é mover o acesso e o reconhecimento destes produtos nacionais nos mercados externos, regionais e internacionais. O registro de indicação geográfica para produtos são comensos, que possuem qualidade, reputação e características particulares que derivam da sua origem geográfica é um passo da maior importância para valorizar nos mercados estes produtos nacionais. O representante do governo comprometeu-se em criar todas as condições necessárias para que o objeto de criar selo com aporte legal para identificar os produtos de São Tomé e Príncipe. O reconhecimento da origem e da qualidade do produto com base na demarcação territorial é uma forma de garantir e proteger a sua reputação, preservando o processo produtivo tradicional e o saber fazer, além de subsidiar a sustentabilidade econômica dos atores envolvidos na cadeia comunitiva. Neste sentido, o governo compromete-se em criar todas as condições para materialização do processo semelhante à indicação geográfica para as culturas de exportação de São Tomé e Príncipe, especialmente no que concerne a preservação do nome de São Tomé e Príncipe. A cal, café e pimenta de São Tomé e Príncipe podem beneficiar de registro da União Europeia já no próximo ano. O ministro da Agricultura, Abel Bon Jesus, anunciou que os agricultores e empresários do Distrito de Lobata vão ter acesso a mais hectares de terra do Estado a fim de aumentarem as suas produções. O anúncio foi feito depois de uma visita de proximidade junto aos agricultores de várias comunidades deste distrito. O titular da parte da Agricultura, Abel Bon Jesus, criou uma nova rotina laboral. Deixar o gabinete por pelo menos uma vez e ir a encontro dos agricultores para acompanhar os seus progressos, conhecer as suas dificuldades e deixar sua experiência na área da agricultura. Essa flor fica solta, aqui, e aqui é que você amara. E sempre que você amara o tomateiro, não aperta ali, dá uma folga, dá folga sempre, porque quanto mais folga ela tiver, a flor fica à vontade, a flor vim. Em Canavial, a visita foi muito apreciada pelos agricultores que avançaram a abundância de vários produtos agrícolas para abastecer o mercado nos próximos dias. Na verdade, nós temos agora tomate, temos milho, temos cana, temos a mandioca, e com isso eu agradeço a Deus por ter nos dado essa natureza, que a natureza tem estado a nos ajudar, e que muita comida. Como eu não quero dar terra para os agricultores que são considerados agricultores turistas, eu fui lá para poder conhecer o trabalho que ele está a fazer, e realmente é alguém que merece mais um pouco de terra para poder expandir aquilo que são os seus projetos. De quatro hectares, nesse momento, de milho plantado, vimos que é alguém que também merece continuar a ser, não é só apoiar, mas incentivá-lo, porque é dos poucos agricultores que plantam milho com essa extensão de terra, e ainda mais no momento que nós queremos impulsionar o cultivo de milho para o aumento da produção, e consequentemente, a produção de ração interna em São Tomé para colmatar a necessidade de ração que temos tido. Outra paragem do ministro durante a visita foi no espaço tropical selvagem pertencente a um empresário rural. João Pedro pretende associar o turismo à agricultura. Queremos expandir também para baunilha, mas a agricultura que se encontra aqui é uma agricultura de subsistência, não é para grandes volumes de negócios, mas nós temos um pouco de tudo, trabalhamos com produtos naturais, o turista também gosta muito de comer a fruta que apanhou da própria árvore, ou que viu apanhar, então nesse sentido. Durante a sua visita, Abel Bom Jesus, além de ter estado em contato com os agricultores e empresário, aproveitou também para ver os trabalhos desenvolvidos pelos chineses no país. Visitaram um projeto que os chineses estão a implementar já há dois anos, onde vimos a construção de pequenos aviários, ou seja, construiu-se pequenas capoeiras, derram algumas galinhas por erro, distribuíram 50 galinhas, e essas mesmas galinhas já estão na idade, já passou a idade da reprodução, e no próximo ano vai-se distribuir novas galinhas, ou seja, vão vender a um preço mais baixo para esses mesmos criadores. Abel Bom Jesus percorreu vários pontos agrícolas do distrito de Lobata, sempre acompanhado do autarca local. Os pilares que desenvolve o meu distrito, que é turismo, agricultura e pesca, portanto, a agricultura é o segundo, e nós temos uma área vasta para que nós possamos, de facto, engajar, ou seja, motivar os agricultores para que eles possam preencher as áreas, de forma que nós temos uma agricultura bem sustentável na defesa própria do distrito, como também do país, de forma que nós temos um mercado bem abastecido. Eu sinto que os agricultores, os criadores, os pescadores precisam também da nossa presença, não só como o representante do governo, mas como alguém também que gosta da área da agricultura, tanto como também da pesca, para poder incentivar os agricultores, os pescadores a continuarem a trabalhar e acreditar, porque quem dorme sonha e quem trabalha conquista. Então nós queremos, com o trabalho, conquistar o nosso espaço, conquistar as nossas coisas, e São Tomé e Príncipe é um país feito de gente corajosa, gente que trabalha, e precisam sim de um certo incentivo. Até porque uma das coisas que tem a estar a desmotivar as pessoas a continuarem com o seu trabalho é a questão de furto. Mas o governo está a trabalhar no sentido de pôr fim a isso, de forma que cada um viva com o fruto do seu trabalho. Dereza, que nesta visita ao terreno, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, Abel Bom Jesus, percorreu as comunidades de Fernão Dias, Santa Luzia, Caldeiras e Canavial. O ministro da Agricultura inaugurou em Dona Agusta uma infraestrutura para os agricultores produtores de coco. Financiado pelo projeto de apoio às fileiras agrícolas através da União Europeia, a Associação dos Produtores de Coco da Roça Dona Agusta conta a partir de agora com uma sede. A infraestrutura com uma sala de reuniões, a arrecadação e um escritório vai servir para armazenar o coco e processar o produto para exportação. Este edifício vai servir os produtores do coco como local de armazém, de escritório também e para reuniões. Ou seja, uma associação necessita de um espaço para reunir, para organizar a documentação e para também poder organizar e recolher a sua produção. E estes espaços, então, têm esta dupla função. Não só servir como espaço de encontro dos associados, mas também como espaço para o armazenamento do produto depois a ser comercializado. O que nós procuramos quando financiamos projetos é uma melhoria na vida do dia a dia das pessoas e também fomentar o potencial para o futuro que as atividades que nós financiamos têm. Um aspecto extremamente importante para nós é a coerência que este projeto tem com a visão e com a estratégia do senhor ministro e do ministro da agricultura em termos mais gerais para o setor da agricultura. E devo dizer que foi extremamente emocionante para mim ver a maneira em que fomos acolhidos e ver a maneira como os membros da comunidade que recebeu as atividades deste projeto podem sentir-se realmente orgulhosos das realizações que estão a ter. Motivo de alegria para os agricultores produtores do coco da Associação Miradora da Roça Dona Augusta e o governo Santo Mensem. Anteriormente, o tempo colonial era uma cultura de grande exportação mas depois da independência e essa produção essa cultura começou a diminuir. E muitos agricultores e produtores perderam confiança perderam esperança em não poder produzir e alguns têm tendência mesmo de cortar o coqueiro para outras culturas para a sua sobrevivência. Mas graças a esse projeto hoje abriu um caminho nova vida nova esperança para o futuro. Hoje vocês estão no caminho da conquista. Tem a sede tem a associação tem o PAFAI e acima de tudo tem o governo porque quando o governo não engaja nada se realiza. Mas para terminar quero vos dizer O coco é um produto de grande importância para o fabrico de óleo do sabão e outros derivados. O produto que outrora foi bastião da economia nacional atualmente assume-se como apenas uma cultura da natureza abundante. É preciso começar a investir noutras variedades de coco. Neste momento o Daua é comercializado com o coco gigante que é o coco que deve ser canalizado para a produção de óleo porque as suas características estão direcionadas para esse sentido. Temos que investir mais no coco anão ou mesmo no híbrido para que se faça então uma aposta clara da fileira do coco Daua. Tem sido aproveitado na sua forma embrionária como um importante produto de hidratação mas a possibilidade de se voltar a produzir o coco oleoso é para o projeto de fileira agrícola de exportação uma mais-valia ao produto que continua a ser importante na cultura santomense. Por isso o projeto apoia a produção do coco e com apoios da União Europeia espera fazer deste produto novamente um importante produto de exportação. Assinala-se hoje o Dia dos Direitos Humanos reportagem para ver daqui a pouco neste telejornal. As Forças Armadas receberam cerca de mil fardamentos uma oferta no quadro da parceria com a Angola que vai servir para os mancibos que irão jurar bandeira no dia 22 deste mês. Mil pares de bota mil pares de farda tipo camuflado e mil t-shirtes fazem parte do lote doado pelas Forças Militares de Angola a Santo Meio Príncipe. Segundo o Brigadeiro João Pedro Cravide estes equipamentos vão servir para os mancebos que se preparam para o juramento de bandeira do dia 22 deste mês. Acabamos de receber um lote de materiais das Forças Armadas Angolanas e que vão nos ajudar e de que maneira a ultrapassar as certas carências que nós temos. São mil pares de fardas de trabalho mil pares de botas de donas camisolas. No que toca aos preparativos para o juramento de bandeira Cravide garantiu que tudo está sobre ondas. Sim estamos a preparar e tudo vai correr bem no dia 22 de dezembro. De momento temos aproximadamente 345. A entrega oficial destes materiais foi feita pelo encarregado de negócios da Embaixada de Angola Gilberto dos Santos. Isso significa que a cooperação entre a República de Angola e a República Democrática de Santo Meio é forte, é de irmandade e é nessa qualidade que nós vimos apresentar esse fardamento. Ainda no âmbito da cooperação existente entre os dois países 12 militares santomenses deixaram o país este sábado para formarem em diversas áreas. Vão para Angola 12 militares de Santo Meio e Príncipe para a formação superior no Instituto Superior Técnico Militar em Angola. Ainda hoje vão no mesmo avião, neste avião. Força Armada Santomense munida de equipamentos doados por Angola. Este domingo os familiares visitaram as recrutas que estão no Centro de Instrução Militar. Segundo esta instituição, o período de recrutamento tem decorrido de acordo com os objetivos preconizados. Momentos de encontro entre familiares e recrutas após semanas confinados no Centro de Instrução Militar onde estão a ser preparados para o juramento de bandeira. se for visitar eu almoçar com o meu neto hoje. Hoje é dia de visita a família tinha que vir para vir onde? Para vir almoçar com ele. Está correndo bem e ele também está bem de saúde sem problema. é coisa que eu já passei por isso e na vida tudo é normal é capaz é possível desde que não tem como ele aqui como familiares temos que acolher e ajudar. É bom também porque ter um filho nesse a prestar pátria no país é muito importante. Sim, tem dois filhos de tropa dos... O Centro de Instrução Militar sublinhou a importância do suporte emocional dos familiares que são retaguardas dos mancebos. Nós também temos aqui pessoal que mesmo nós damos um suporte psicológico mas o dia da visita é uma forma de levantar a moral do pessoal. Tendo que da forma como nós preparamos e tem tido a expectativa boa. O pessoal tem que responder bem e pronto nós estamos até então com 351 recrutos. Quantas meninas? São sete de sexo feminino. A cerimônia de esvoramento de bandeira dos novos recrutas está marcada para o dia 22 de dezembro. O Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe vai apoiar a instituição superior de controle da Índia para integrar o Conselho de Auditores das Nações Unidas. A garantia foi dada pelo presidente do Tribunal de Contas após um encontro tido com o embaixador indiano acreditado no país. Ricardino Costa Alegre também recebeu no seu gabinete a embaixadora da União Europeia. O presidente do Tribunal de Contas recebeu a embaixadora da União Europeia acreditada em São Tomé e Príncipe. Os juiz-conselheiros Ricardino Costa Alegre e Cecília Abadier falaram de questões relacionadas com a cooperação entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia e o papel do Tribunal de Contas. Segundo informações do Tribunal de Contas a nova embaixadora da União Europeia para Gabão São Tomé e Príncipe e Siac esteve no Tribunal de Contas para apresentar cumprimentos de cortesia. A diplomata reconheceu a importância do Tribunal de Contas no quadro do Estado de Direito Democrático e o seu mandato para a emissão do parecer sobre a Conta Geral do Estado enquanto instrumento indispensável para o desembolso das tranchas de financiamento da União Europeia para o apoio orçamental. A FOND garantiu ainda que o presente do Tribunal de Contas prometeu tudo fazer em concertação com demais autoridades envolvidas nomeadamente o Governo através da Direção de Contabilidade Pública para que nos próximos tempos a Conta Geral do Estado esteja alinhada com o respectivo relatório e parecer no prazo legalmente estabelecido. Ainda esta sexta-feira o Presidente do Tribunal de Contas recebeu o Embaixador da Índia. Ricardino Costa-Legre e Deepak Miglani abordaram assuntos ligados ao reforço de cooperação técnica entre a Instituição Superior de Controlo da Índia e o Tribunal de Contas de São Tomé Bríncipe. O Presidente do Tribunal de Contas informou ao Embaixador indiano que no quadro de solicitação da Instituição Superior de Controlo da Índia que São Tomé Bríncipe irá apoiar a candidatura deste Organismo de Fiscalização indiano para integrar o Conselho de Auditores das Nações Unidas numa eleição que terá lugar durante a Assembleia Geral das Nações Unidas prevista para 2025. O país poderá vir a beneficiar da Instituição dos Direitos Humanos e de um sistema de assistência jurídica para ajudar na defesa do cidadão. A intenção está plasmada no Memorando de Entendimento assinado entre os representantes do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe e os da Escola da Defensória Pública do Brasil. Com a assinatura deste Memorando, o setor da Justiça dá mais um passo significativo em matéria de defesa dos direitos humanos. Este acordo visa promover a troca de experiência e conhecimento entre as partes para impulsionar a criação de uma instituição dos direitos humanos e de um sistema de assistência jurídica defensora pública no país. Nós reconhecemos que todo esforço deve ser feito no sentido de se garantir a proteção dos direitos humanos dos cidadãos, sobretudo daqueles que menos possibilidade financeira têm. E criar um sistema gratuito que possa ajudar, informar, dar o suporte jurídico face ao sistema ou quando estão em situação de necessidade por violação de alguma norma. É uma contribuição indispensável do Estado para o reforço do direito e o reforço da democracia. O Brasil é o grande parceiro nesta demanda que esteve representado nesta assinatura pelos membros da Escola da Defensoria Pública da União do Brasil e das instituições de assistência jurídica dos países de língua portuguesa. Colocar a Defensoria Pública da União à disposição de São Tomé e Príncipe para o que for necessário para evitar os esforços na busca da promoção dos direitos humanos entre os países e também promover a assistência jurídica gratuita que são as missões da Defensoria Pública da União. A cooperação na defesa de direitos em direitos humanos em especial é o tipo de cooperação que somente se estabelece entre parceiros que desenvolveram uma grande confiança recíproca. Você não coopera em direitos humanos com quem você não confia. Como se sabe na maioria das vezes em todos os países do mundo o principal violador dos direitos humanos é o próprio ente estatal. Nesse sentido o governo brasileiro se sente honrado em ser chamado a estabelecer esta cooperação que terá por objeto a criação da Instituição Nacional de Direitos Humanos e um sistema de assistência jurídica e de defensoria pública em São Tomé e Príncipe. Para lançar essa semente a população espera que ela dê frutos. Da parte do Ministério da Justiça nós estaremos disponíveis para as medidas as reformas legais aquilo que for feito para podermos efetivamente ter uma instituição de direitos humanos e ter um sistema de assistência jurídica gratuito para aqueles que mais precisam. Fias católicos celebraram hoje a Eucaristia Solele em honra de Nossa Senhora da Conceição. Veja daqui a pouco. Assinala-se hoje o Dia dos Direitos Humanos a TVS ouviu as opiniões das pessoas em relação à matéria. Ainda em pleno século XXI muitos são privados dos seus direitos como o direito à vida à liberdade liberdade de opinião e expressão o direito ao trabalho e à educação. É um direito que toda a gente necessita e nós queremos mas em Santo Meio Príncipe não está a ser executado como nós queremos porque a vontade de nós todos o direito terá que ser igual mas igualdade no meu ponto de vista não está a ser bem aplicado. O acesso à justiça de forma igual para todos os cidadãos é uma das demandas que a população se vê a braços. O nosso tribunal o tribunal internacional tanto como nacional tanto como este povo tanto como os outros ou na soberania não funciona enquanto nós não possamos eles não não vê por você é A ou você é B só entende que você pode ser C e receber o tribunal. Segundo a diretora do gabinete dos direitos humanos a questão dos direitos humanos no país tem vindo a ser progressivamente acotelada. Desde o nível da saúde da educação do nível legislativo acesso à justiça dos nove instrumentos internacionais de direitos humanos mais importantes São do Meio Príncipe já ratificou oito deles então isso é um grande passo ao nível legislativo internamente também temos um acervo jurídico muito grande de diversas leis desde o Código Penal a lei de paridade que também é relativamente nova mas que também é um grande passo para nós O direito internacional do homem relembra as obrigações dos governos de agir de forma determinada para promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais O Estado tem a obrigação de criar condições para que os cidadãos tenham os seus direitos protegidos e é verdade que as instituições públicas muitas vezes na atuação ou a não atuação podem dificultar a concretização destes direitos então há toda necessidade de se trabalhar e oferecer aos cidadãos um espaço em que possam reclamar e possam ter o apoio Com isso as autoridades nacionais estão a trabalhar na criação de uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos Há diretivas internacionais para que nós que são Tomei Príncipe criem essa Comissão Nacional de Direitos Humanos e tem-se notado um grande engajamento por parte do governo para a criação dessa comissão que também vem servir de um reforço muito grande na proteção de direitos humanos Uma das grandes conquistas das Nações Unidas com a adoção desta declaração é a criação de um corpo abrangente de leis de direitos humanos num código universal e protegido internacionalmente 75 anos de adoção dos direitos humanos comemorado este domingo A Associação dos Nigerianos em São Tomé entregou gêneros alimentícios ao lado dos idosos Simó Gordinho e a Casa dos Pequeninos O gesto vem para melhorar a dieta alimentar na Casa dos Pequenininhos onde alberga mais de 30 crianças na maioria abandonadas pelos pais com a entrega deste donativo feito pela Associação dos Nigerianos os próximos dias serão diferentes É a primeira vez este é o terceiro ano que sempre nesta época natalícia que eles oferecem alguns gêneros bens para a Casa dos Pequeninos para a Cáritas para ajudar é sempre bem-vindo nós estamos num período super difícil em que o custo de vida está elevadíssimo os recursos são escassos O gesto solidário foi extensivo ao lar dos idosos Simó Agudinho A instituição tem passado por algumas dificuldades para alimentar os 91 idosos que residem no lar Nós contamos muito com este apoio anualmente sobretudo dos lençóis das fraldas que nós precisamos imenso neste momento tudo nós precisamos mas há produtos que faz-nos mesmo falta no fundo porque é difícil encontrar fraldas em Santo Mé e é um material descartável que nós usamos e deita-se fora e que é preciso pelo número dos acamados que temos na instituição portanto é de agradecer este apoio da associação esta amizade que a associação dos negerianos tem conosco tem conosco e continuar e pedir para que continuem a nos dar este apoio aquele elemento que nós traz está muito importante como fralda lençóis que está precisando então nós também estamos contentes quando você vai para agradecer e serve você bem você também está sempre contentes nós também estamos contentes para ver isso velhos também que precisam do nosso apoio nem só de nós outro tipo também pode vir dar é normal para apoiar isso o trabalho que está a dizer que o trabalho não foi fácil a associação dos negerianos entrega alimentos e outros bens da primeira necessidade a casa dos pequenininhos e lar dos idosos Simu Agudinho um gesto que se enquadra nas festividades da quadra natalícia as crianças do jardim de infância saídos da casca realizaram uma atividade recreativa para comemorar a festa de natal o evento que decorreu no arquivo histórico foi presenciado por pais e encarregados de educação Danças, cantos e brincadeiras fizeram parte desta atividade promovida pelo jardim de infância saídos da casca o natal antecipado foi celebrado pelas crianças pais e encarregados de educação Estamos a fazer a festa de natal dos saídos da casca E quais são as atividades aí feitas? Queremos mostrar um bocadinho do nosso trabalho na escola todos os dias e é basicamente um convívio entre pais e filhos para os pais assistirem aquilo que é feito todos os dias na escola Natal é amor e alegria e temos um momento difícil no mundo por isso temos que transmitir esperança e vontade que as coisas corram melhor e que seja um natal feliz para todos Crianças do jardim de infância saídos da casca festejam o natal no auditório do arquivo histórico é preciso que a comunidade cristã esteja atenta a Deus esta foi a mensagem do parque dirigida hoje aos fiéis católicos presentes na celebração da festa em honra de Nossa Senhora da Conceição Segundo a liturgia a celebração em homenagem a Nossa Senhora da Conceição acontece ao 8 de dezembro e esta celebração eucarística solene realizada este domingo é mais um cumprimento das atividades segundo o paroco a Nossa Senhora da Conceição deve ser celebrada como mãe sabendo nós que a igreja definiu que Nossa Senhora foi concebida sem mácula do pecado original nós devemos celebrá-la assim porque ela nos foi dada por mãe ela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus é também para nós mãe na linha espiritual da nossa vida e por isso nós estamos agradecidos a Deus por nos ter dado esta mãe que Ele escolheu para a sua mãe e que nós precisamos em cada dia que ela interceda por nós junto de Deus sem deixar de lado a situação das crises que se vive atualmente ao nível mundial o padre Fausto disse que é preciso que a comunidade cristã esteja atenta a Deus e apesar das crises todas que nos batem à porta no dia a dia nós somos capazes de levar a um porto a missão que o Senhor nos confia pedimos aos cristãos que estejam atentos a Deus estejam atentos a Deus nós nos preocupamos com milhentas coisas na vida a nível material a nível social a nível político a nível económico que nós nos preocupemos também com essa dimensão interior da nossa vida a dimensão espiritual que é tão importante ou mais que a vida material a vida humana a vida física que nós somos criaturas finitas e temos vocação para a eternidade por isso precisamos ao Senhor que nos abra a mente e o coração para descobrirmos a presença de Maria a mãe de Jesus na nossa vida para seguirmos o seu filho com muita fé com muito amor acompanhando e convidando todos os nossos irmãos a fazer o mesmo caminho os fiéis por sua vez reconhecem que deve haver paz e união e acrescentaram que a comemoração decorre com tranquilidade fazer o bem e ajudar também as pessoas que precisam paz de amor de união que tudo possa correr melhor que nós podemos ser um cristão de verdade e também o que temos para partilhar com quem necessita porque há muita gente aqui pode ter não vai querer partilhar com os outros eu estou a gostar eu estou a gostar eu estou a gostar porque ano passado eu não participei e ontem eu também não participei porque havia uma atividade aqui que é um conjunto aqui de um conjunto eu não vi mas hoje eu estou a gostar eu vi hoje agora eu estou a gostar no ano passado e este ano como é que acha que a festa está a fim no ano passado não tinha assim muita atividade não havia nada mas este ano decorreu assim um pouco de lento porque normalmente o país está diferente cada um está a viajar e cada vez as pessoas estão a eliminar a festa onde é para hoje não tinha assim muita população mas contudo temos que algumas pessoas algumas pessoas a conviver com a nossa situação apesar da pouca fluência das pessoas quem aproveitou a ocasião para fazer algum negócio diz que espera que o movimento melhore eu não estou a participar hoje porque ontem eu fiquei aqui na venda essa manhã fui para casa repousar cada dia não foi regressar mais para a venda e acha que o dia de hoje vai prometer em termos de negócio ontem funcionou vendeu alguma coisa para não dizer que eu não vendi atualmente eu vendi um bocado e hoje não sei ainda dia de hoje tudo está na mão de Deus após o final da celebração eucarística seguiu-se a tradicional posição que procureu as ruas da cidade capital obrigada pela preferência em nome toda a equipe para a continuação de boa noite até a próxima até a próxima até a próxima